Eu ensinei pra vocês a postura do violão, como pega no violão e falei sobre cifra, falei a postura da mão direita, da mão esquerda, corda, os dedos. O que é que eu quero mostrar pra vocês? Existem uns gráficos que é assim ó, uma jaulinha, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, é uma jaulinha aqui ó, certo? Então, normalmente vem, desculpa, normalmente vem três casinhas. Isso aqui ó, essas linhas que estão nessa posição, elas são as cordas do violão, então primeira corda, segunda corda, terceira, quarta, quinta e sexta, certo? Já essas linhas aqui seriam os trastes, então eu tenho esse espaçozinho aqui, todo esse espaço, são as casas, então eu venho daqui ó, casa um, casa dois, casa três, pra que isso? Pra você aprender os acordes, tá? Casa três, casa um, casa dois e casa três, ok? Digamos que o violão é isso aqui ó, é como se o violão estivesse de pé aqui ó, tá vendo? É como se o violão estivesse nessa posição, é como se o violão estivesse assim ó, certo? Ok? Certo, pra que serve isso? Isso é um diagrama, nesse diagrama, o que é que eu vou fazer no diagrama? No diagrama, eu vou colocar os numerozinhos dos dedos da mão esquerda, a gente vai usar só esses quatro dedos aqui da mão esquerda, Porque o polegar, ele fica por trás do braço violão, lembra? Então, esse dedo aqui é numeral um, esse dedo aqui é numeral dois, numeral três, numeral quatro, certo? Você vai ver sua mão quando estiver tocando assim ó, nessa posição, tá vendo? Então aqui ó, indicador é o dedo um, o mínimo é o dedo quatro, tá certo? Dá pra ver direitinho aí? Ok? O que é que vai acontecer agora? Eu vou juntar isso com isso, tá bom? Eu vou juntar o diagramazinho com os números do dedo da mão, tá certo? Então, vamos lá, ó, eu tenho o diagrama aqui, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, eu tenho esse diagrama aqui, Certo? Eu tenho então, primeira corda, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, lembra que é isso? Então, o diagrama assim, ele vem na internet dessa forma, tá? Não é deitadinho, tá? Primeira casa, segunda, terceira. Aí eu tenho a minha mão esquerda, polegar aqui, dedo um, dois, três e quatro, os quatro dedos que eu vou usar na mão esquerda, tá bom? Então, se eu tenho isso aqui, certo? Se eu colocar o numeral um aqui, o numeral dois aqui, deixa eu fazer bem bonitinho, um, dois e três, certo? Então, eu tenho o dedo um na terceira corda, certo? Ó, vê aí, ó, eu tenho o dedo um, ó, né? Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ó. Então, o dedo um tá na terceira corda, o dedo dois tá na primeira corda e o dedo três tá na segunda corda. Agora, preste atenção aqui, ó, primeira casa, segunda casa, segunda casa e terceira casa, certo? Beleza, isso aqui é o diagrama e já é uma posição que eu tô fazendo, tá? O que acontece? Se eu colocar essa letra aqui, quer dizer que isso aqui é o quê? Lembra lá no anterior, né? Lembra da anterior, vamos recapitular aqui, certo? Ó, vê só, A, B, C, D, F, G. A, Lá, B, C, D, C, Dó, D, lembra do exemplo que eu dei? D, 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 E, Ré. Ah, professor, então, esse desenho aí, nesse gráfico, é o acorde de Ré. Esses números que estão aqui são os dedos da mão esquerda, ó, esquerda, então, ó, esse 1 é esse dedo, esse 2 é esse dedo e esse 3 é esse dedo, certo? Ó, tá no esquema aí, tá bem explicadinho, não tá? Tá? Ok? Certo. E a minha mão direita vai fazer o quê? Ora, sua mão direita é a mão que vai tocar, isso. Aí vai acontecer o quê nesse acorde? Vai acontecer isso, ó, um xizinho, outro xizinho, aí bolinha aqui, bolinha, bolinha, bolinha. Isso aqui vai estar representando justamente da onde eu devo tocar. Se tiver um xizinho, eu não posso tocar naquelas cordas. Se tiver a bolinha, eu posso tocar. São as cordas que quando eu estiver fazendo esse acorde, o acorde de Ré maior, tá? Ré maior. Não precisava colocar isso, só a letra dele já sabe que é Ré, tá bom? E não tem nada na frente dela, então é maior. Se fosse menor, ela teria outra coisinha lá, que a gente vai ver depois, tá bom? Teria o menor, certo? Então, como é que eu vou tocar isso? Ó, eu tenho dedo 1 na terceira corda, dedo 2 na primeira e dedo 3 na segunda. Ah, esse xizinho tá na quinta e na sexta corda, então eu não posso tocar nem nessa, nem nessa. Por isso que eu pedi pra você praticar em todas as cordas, em 6, em 5, em 4. E percebeu por quê? A ideia é justamente essa. Então, eu venho aqui, ó, toca da quarta pra baixo nesse acorde. Nós vimos como pega no violão, vimos a posição do corpo no violão, o braço, a posição dessa mão, como é que ela vem, duas formas de pegar o violão. Então, nós vimos cifras, A, B, C, D, F, G, memoreze logo isso, tá? A, B, C, C, D, R, M, F, F, G, Sol. Resolve logo esse negocinho aí, pra gente não ter dúvida mais na frente, tá? Então, e vimos a questão dos diagramas aqui, pra que servem essas gradezinhas, tá? E essas bolinhas aqui, esses negocinhos, tá bom? E mão direita, polegar, indicador, média, não é lá. A gente não usa esse dedinho. Vamos passar pra outra parte? Vamos passar pra próxima parte agora.